Ok, bom dia. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Júlio. Estarei falando sobre a experiência do Instituto Federal de Educação Brasileiro com o PLONE. Então, para apresentar, os Institutos Federais de Educação, nos últimos 15 anos, principalmente, sofreram uma mudança, uma expansão muito significativa em todos os estados da nossa federação e houve uma interiorização muito forte. Então, por exemplo, na Paraíba, foram mais do que triplicado o número de campos existentes. E os institutos federais passaram a atingir cidades onde não se tinha uma educação do porte de que eles oferecem. Então, o que aconteceu? Eles se tornaram referência e passaram a ser a melhor educação em grande parte das cidades onde eles foram implantados. então, aqui, para ter uma ideia na Paraíba, que, em 2010, praticamente, haviam três campos. Hoje, já são mais de 20 unidades, são 21 unidades existentes. E, para acompanhar todo esse processo, o portal institucional do Instituto é a principal ferramenta de comunicação, a principal ferramenta existente para que a comunidade se informe sobre cursos, sobre eventos, sobre programas. Então, tem um papel importante e fundamental no cotidiano de um instituto e no impacto de toda a transformação social que os institutos trazem para o interior e também nas capitais onde eles existem. Então, em 2010, nós tínhamos, no Instituto Federal, uma solução que foi implementada, mas que já não oferecia as demandas, não supria as demandas necessárias. Então, por exemplo, a equipe de comunicação e a equipe de TI trabalhavam mutuamente no sentido de haver uma dependência muito grande da comunicação junto com a TI. E, praticamente, todo dia era necessário ter uma comunicação no sentido de auxílio e implementação na publicação de notícias, na publicação de editais. E isso aconteceu por alguns meses ou talvez até por alguns anos por conta de ter uma organização centralizada basicamente no campus, na capital. Mas, com os desafios da expansão, já se vislumbrava que essa estrutura não era mais possível e tinha que se pensar em uma outra estrutura para o portal do Instituto Federal, no caso, Instituto Federal da Paraíba. E, dentro desses desafios, tinha essa questão dos novos campos que estavam surgindo, estavam sendo implementados. consequentemente, com mais cidades sendo atingidas, sendo implantadas, teríamos um maior volume tanto de dados para oferecer, como também pessoas que estariam administrando esse portal e o consumo também dessas informações. Teríamos também um desafio de ter páginas específicas para cada campus que fosse implantado e, com tantas informações agora disponibilizadas no portal, tínhamos que ter um sistema de busca e de documentos. Então, no próprio ano de 2010, foi iniciado o estudo, a definição de utilizar o Plone, que, se não me engano, foi o finalzinho ali da versão, as últimas versões do Plone 3, ainda não foi o Plone 4, e chegamos aqui na concepção de... nessa concepção desse print aqui do portal em 2010. Esse portal ficou no ar de 2010 a 2016, quando foi já utilizado o portal padrão. E aí, dentro da perspectiva daquela época, a gente tem aqui uma declaração do então diretor de TI que essa solução do Plone, do portal, trouxe a democratização independência do portal e de quem dos seus usuários em relação à equipe de TI. Então, como eu falei, havia uma demanda muito grande da comunicação com a equipe de TI, e isso foi minimizado com essa nova estrutura. e a gente conseguiu com isso atender aqueles desafios de ter uma área específica para cada campus, de conseguir descentralizar e ter múltiplos usuários, cada usuário responsável por partes de edital de um campus específico, por parte de edital da Proreitoria de Pesquisa, outra equipe com editais da Proreitoria de Ensino e também implementar a questão das notícias e de documentos. Basicamente, a estrutura que utilizamos foi a estrutura nativa mesmo do Plone, sem muita necessidade de add-ons, de utilizar algum add-ons. Com o tempo, ficamos encontrando algumas limitações como todo sistema. Um deles foi a questão das notícias, no sentido que trouxe muita gente trabalhando, campus descentralizados, e aí a estrutura que foi montada de notícias acabou trazendo um ruído. Então, na página principal, quem publicasse vinha para a página principal. Então, às vezes, um campus publicava muitas vezes e você tinha uma notícia de uma cidade concorrendo com um edital que era para todo o instituto. Então, depois, tivemos que ir ajustando algumas coisas, mas era uma questão de formato, não era uma questão da ferramenta, de limitação da ferramenta. Em períodos de editais, de lançamento de seleções, que é conhecido como vestibular, só que, no caso, lá é para cursos técnicos, o sistema apresentou lentidão e a gente precisou, depois, pensar em novas formas para encarar esses desafios, que, no caso, utilizando estruturas de cache Vanish e NGX. Nesse caso, nesse momento, em 2010, um dos desafios, uma das dificuldades que atrasou, atrasou ou não, mas foi demandado muito tempo, nosso foi a questão do layout. Então, demandamos bastante tempo e precisamos aprender ali como até chegar ao ponto final, ao produto que nós entregamos. e um detalhe é que essa versão também não tinha ainda uma versão responsiva para... não era uma versão responsiva. Durante esse processo, nós realizamos parcerias para justamente nos capacitar a equipe. Então, tiveram servidores de universidades, de institutos ou órgãos como o SERPRO que nós convidamos e o pessoal acabava ministrando cursos para a equipe e para outros órgãos que eram sediados em João Pessoa. Então, nós fizemos esse tipo de parceria trazendo em loco alguns desenvolvedores, seja de layout ou seja de implantação e isso foi muito importante para a implementação do portal institucional em 2010. E aí, posteriormente, já com o portal padrão, em 2016 lançamos uma nova versão do portal. E, juntamente com o lançamento do portal, tivemos várias vários lançamentos nesse dia, então, foi um dia importante, festivo, uma solenidade de bastante destaque para, entre eles, o lançamento do portal do IFPB aqui no, já seguindo o padrão, do portal padrão. E aqui é um registro do diretor de TI, Pablo Andrei, que a diretoria de tecnologia da informação está entregando uma poderosa, dinâmica e eficiente ferramenta de comunicação institucional. Então, nesse momento, muitos dos desafios que nós tivemos em 2010, nós já não encontramos tanto, essa questão do layout já estava padronizado, tivemos apenas que escolher exatamente qual era o layout. O trabalho maior mesmo foi como organizar a informação dentro das pastas, como seria a navegabilidade. Foi desenvolvido também uma estrutura de notícias, nesse sentido de que uma notícia importante, uma notícia que era para todos os campos, além de sair na página principal, seria vinculado na página de um campo específico e, às vezes, uma notícia de um campo específico, a gente conseguia fazer uma setar, uma característica e ela passava para vir para a página principal. Nesse dia específico, então, tivemos aí o portal institucional que deu uma cara nova a cada portal de cada campo específico. dentro do portal institucional foi criada uma área para o portal da transparência. Nessa época, foi um dos primeiros portais de transparência entre os institutos federais e também é como se fosse uma pasta ali do portal institucional, então, tudo isso está dentro do mesmo PloneSite. foi criado o portal do servidor, então, agora, informações sobre capacitação, sobre remoção e tudo inerente ao servidor estava reunido, concentrado e organizado em uma área específica e também foi criado um outro PloneSite mais enxuto com informações concisas sobre o instituto em outro idioma, em inglês, então, isso permitiu que instituições externas pudessem conhecer mais facilmente o Instituto Federal e, consequentemente, diminuir a distância e fazer parcerias. Então, como avaliação do portal 2016, o layout já estava ali pronto, isso facilitou muito a utilização, já tinha, ele já é praticamente responsivo, então, isso também foi muito importante no sentido de que a maioria dos usuários vem, consome o conteúdo no celular e um problema antigo que nós tivemos, não tivemos mais nesse, já foi preparada a questão da lentidão de uso em dias específicos como eleições internas e como lançamento de editais de seleção. E aí foi realizado um treinamento extenso com a comunicação, toda uma parceria com o setor de comunicação para que o site e o portal institucional fossem, de fato, administrados por esse setor do Instituto. pegamos o material disponibilizado pela comunidade Plone do Golf Federal para o treinamento e também toda pessoa que tem alguma dúvida a gente passa esse manual para suprir um primeiro momento de dúvida e só em um segundo momento que a gente entra em contato para esclarecer outras dúvidas. E hoje a demanda acabou sendo muito específico para quando tem um novo setor, quando tem uma demanda de criar pastas. Então, não tem mais aquilo que a gente viu nas versões anteriores do site. E aqui está uma foto do dia a dia do Instituto. Então, ele se encontra em várias cidades e, como eu disse, em muitas cidades se tornou a referência educacional para o ensino médio e o pessoal consegue participar, disputar de torneios, de competições. Então, você imagina uma pessoa que está em uma cidade simples, humilde, mas ele vai ter professores que são doutores, são mestres e participam de seleções que, por exemplo, nesses meses atrás, pelo menos um aluno de cada campus participou de um programa para passar um mês de imersão em inglês, em Toronto, Canadá. Então, é uma verdadeira ferramenta de inclusão social. E o portal tem um papel fundamental, tanto desse aluno ou desse pai de aluno conhecer a instituição, se sentir motivado a estudar, a ver, a se interessar. E, só para vocês terem uma ideia, que é uma realidade um pouco diferente, muitas vezes as cidades que foram escolhidas são cidades polos. Então, os alunos, muitas vezes, são... Os alunos dessas cidades específicas são 30% dos alunos do instituto, os outros 70% vêm de outras cidades, então, eles se deslocam de ônibus. Então, existe uma mobilização muito forte de pais, de prefeituras, dos próprios alunos, tipo, quem estuda de manhã tem que acordar cinco, quatro e meia da manhã para estar no instituto às sete horas da manhã. E aí, o Plone, a gente vê a importância que tem dentro de toda essa mobilização e dentro de levar a informação, o conhecimento para esses pais e esses alunos. E, em 2016, a implantação do Plone foi, de forma tão efetiva, no sentido da equipe da comunicação, com os demais setores, que, eu disse assim, aqui, que ele ficou no automático, o uso dele ficou no automático. A TI teve uma diminuição de chamados, de pedidos, de suporte em relação ao portal enorme. Então, o portal ficou andando ali com a comunicação durante pelo menos quatro anos. então, isso foi um salto de, foi um reflexo de como o projeto ali do portal padrão foi bem feito e, basicamente, praticamente, o Instituto Federal utilizou ele, o portal padrão, puro. Não, não, não precisou fazer outras, outras instalações. O Plone é muito seguro, então, a gente está em uma instituição de jovens, jovens curiosos, jovens que estão ali sempre procurando alguma brecha e nunca recebemos nenhuma reclamação, nenhum aviso, olha, encontramos isso aqui ou alguma, ah, eu era aluno e eu descobri essa brecha aqui no sistema de vocês, mas nunca avisei, por exemplo, uma notícia ali, não, nunca recebemos nada em relação ao portal, já recebemos em relação a outros sistemas, institucionais, mas em relação ao portal, não. Suportou os volumes de acessos que tivemos desde 2016 para cá, são mais de 100 usuários com permissões, atualizando os conteúdos e supriu a necessidade ali de termos páginas específicas personalizadas para cada um dos campi para as cinco pró-reitorias, além de algumas comissões próprias do Instituto. Bom, e, já que a gente está aqui com gente do Brasil todo assistindo, gente de fora, eu queria dizer que o verão aqui no Brasil está chegando e de onde eu venho temos muito sol, temos muita praia e, se você estiver ocupado agora em janeiro, dezembro e janeiro, temos junho também com o Sanjão maravilhoso na cidade de Campina Grande. Então, estou aberto aqui para dúvidas para vocês. Primeiro, obrigado pelo convite, você sabe que eu nunca recuso, então estaremos lá. Eu tenho uma pergunta, é assim, usando informações, eu sei que vocês estão migrando agora do portal padrão para a versão 6, você consegue falar um pouquinho da experiência de migração. Eu sei que o Leandro Sato está ajudando e eu queria ouvir um pouco mais. É, nós estamos nessa etapa aí de migração para o Plone 6 e, então, na verdade, como eu falei aqui, a gente deixou o Plone ali no automático, então, uma dessas questões foi, olha, o Plone está ok, do ponto de vista técnico, está muito bom, está suportando tudo que está vindo e do ponto de vista da usabilidade também, os setores estão se capacitando, estão coordenando, mas aí um lado desse processo é que o Plone, o nosso portal ficou em um estágio ali que não acompanhou as atualizações. Então, em algum momento, isso, nesse processo de migração, isso foi difícil para a gente exportar o conteúdo, por conta que não tinha os plugins necessários, os addons necessários para exportar o conteúdo. e aí instalar esse plugin, na verdade, aqui foi o mais difícil. Mas, justamente utilizando, demandando a comunidade Plone através do Discord, eu lancei lá uma pergunta e um colega do Paraná falou, olha, eu também estou fazendo aqui, estou fazendo assim, dessa forma, esse passo a passo, e eu falei, nossa, que bom. e aí eu comecei a seguir o passo a passo dele, não tive, ainda consegui, ainda tive muita dificuldade, depois chamei ele através de uma videochamada e aí, com essa ajuda ali ao vivo, em tempo real, nós conseguimos. Conseguimos exportar. Então, agora, a próxima etapa é importar. Temos algumas dúvidas que queremos depois solucionar, por exemplo, a questão da notícia do portal padrão é de um tipo especial, como vai ser esse processo de importar, então, estamos nessa dúvida ainda. E eu estou instalando o Plone ali por essa estratégia que foi apresentada aqui na primeira palestra. tive algumas batidas ali que eu já esperava que acontecesse. Então, por exemplo, como eu nunca trabalhei com o Node, então, eu tive dificuldade, estava com uma versão do Node que não era a versão que precisava estar, aí, novamente, pedi ajuda para o Leandro, ele falou, olha, eu não manjo nada disso aí, mas eu estou vendo aqui que você pode usar uma outra versão. Ah, beleza, passei dessa etapa. então, a gente está indo passo a passo nessa questão. Ainda estamos, de certa forma, embrionário, mas com a ideia de utilizar o Plone 6 com o Volto e muito animado de ver que outras universidades ali no na Itália, por exemplo, já utilizam. Então, é muito interessante saber que outras pessoas estão trabalhando e vão ter as mesmas dificuldades que nós estamos tendo e até, às vezes, eles conseguiram visualizar ou ter uma demanda específica que nós não tivemos ainda, mas, nossa, essa demanda vai surgir aqui a qualquer momento e eu vou tentar já me preparar aqui para isso. Inclusive, assim, primeiro, eu ia falar uma coisa, mas aqui tem o Gabriel Rolim, sou da Kodata, queria saber mais dessa migração, vou fazer o mesmo processo. Então, entra no Discord da comunidade, a gente está por lá sempre no Canal Brasil, a gente pode ajudar. Isso daqui é um pedido que veio de fora, a gente vai retomar uma subcomunidade dentro da comunidade Plone, que é a Plone Edu, porque a gente tem várias universidades usando Plone em mundo afora, vários institutos, escolas técnicas também, e existe uma iniciativa que, ela sempre foi muito forte na Europa, porque é fácil eles conversarem, mas a ideia é fazer mundial, de retomar isso, e foi pedido para convidar instituições de ensino brasileiro, então o pessoal do Interleges parece ter um braço ali do ILB que também fala sobre isso, eles têm interesse, você, o SATO, o pessoal da Federal do Tocantins e mais outros, outras universidades, institutos federais que estejam usando Plone, a gente vai tentar, começo do ano que vem, fazer uma reuniãozinha. A universidade você citou da Itália e a Universidade de Bolonha, ela só é a universidade mais antiga do mundo, é pouca coisa, e é bem interessante o caso deles, e eles estão bem empolgados, acho que vale esse adendo. Mais perguntas? Júlio, obrigado pela apresentação. Eu tenho uma pergunta, foi o seguinte, em Natal, uma vez eu estava em Natal e tinha um Instituto Federal do Rio Grande do Norte, acho que é Ceará, Mirim, uma cidade próxima lá, e aí nesse, a gente estava ensinando pandas, para pessoas do, acho que era até curso técnico, ensino médio, e eu achei fabuloso que aquelas crianças, jovens, eles usaram pandas para poder pegar os dados de orçamento do Instituto Federal e fizeram vários gráficos maravilhosos, assim, até, agora a gente vai cobrar o reitor lá porque isso aqui está estranho, e eu tenho até uma dúvida geral, acho que qualquer pessoa que pode ajudar a responder também, porque você fez muita gestão de conteúdo para as pessoas, mas essa parte de transparência dos dados, acho que é até legal para os próprios alunos brincarem de fazer um crawler ou de consumir um API, já usar isso para conhecimento também, o com o Plony também ajuda nisso, porque eu acho que confunde um pouco com o CECAM, que eu acho que o CECAM da Open Knowledge lá é mais voltado para o governo construir plataformas de transparência, o com o Plony se confunde com isso, porque ele pode ser aplicado a isso também, não sei quem pode responder. Posso ajudar um pouco? Óbvio, é assim, informação de budget, de orçamento, fica no CECAM, fica em qualquer outra plataforma, uma coisa, portal padrão, e assim, já faz tempo, a gente está com 10 anos de portal padrão, uma das coisas que eu fiz de maldade ali foi, tem agenda, não sei se vocês sabem, tem agenda do portal padrão, que é a agenda de autoridade, e na época, ainda era o governo Dilma, e a gente falou, veio toda a demanda da CECAM, uma das coisas que a gente colocou ali era exportar isso como dado aberto, e tinha um jeito de exportar as versões da agenda, então você consegue ver, olha, a agenda do presidente, ou a agenda do reitor era essa, mas aí mudou para isso, e mudou para isso, e mudou para isso, assim, dentro de gestão de conteúdo é o tipo de coisa que você consegue fazer, eu sei que agora, eu acho que é o próprio TCU, que vai ter uma agenda, não, ou é a CGU que vai ter uma agenda unificada para as autoridades, mas esse é o tipo de coisa, quando você pensa ali, você está implementando um portal, você coloca dados que são legíveis para a máquina, não importa o quão pequenos, afinal, é assim, esses dias agora, eu vejo, toda vez que eu vejo ali, alguém tira o print screen, publica a agenda do presidente, ou a agenda de alguma autoridade, eu falo, pô, isso daí é meu filho, inclusive tem easter egg nos testes, se alguém for lá olhar, ele fala, ah, entendi, tem easter egg ali. Sobre o portal de transparência, dentro dele, tem várias informações, e uma delas, tem lá essa questão secana, secana, e que, na verdade, foi meio que demandado ali de professores e alunos para que justamente eles pudessem estar fazendo projetos e brincando com esses dados e poderem fazerem tudo isso. Mas, enquanto o Érico comentava ali sobre as universidades e as iniciativas, dizer que, agora, o que é que eu visualizei dessa pausa do portal padrão, do projeto portal padrão, em relação também à questão do Python 2, que ficou ali desatualizado e logo inseguro. Então, várias universidades, institutos, estão no limbo e procurando soluções. Algumas ideias acabam surgindo, como procurar um novo CMS. Então, uma das questões que, de minha parte, eu acho muito importante do CMS Plone, tem a ver com a segurança e tem a ver com tudo o que é pensado pela comunidade que está ali no desenvolvimento. Então, ao escolher um CMS, uma universidade ou um instituto pode estar solucionando algo para alguns requisitos que eles visualizaram, mas, por exemplo, essa questão dos blocos, do volto, possivelmente, amanhã vai ter uma demanda específica e eles vão ter agora que, entre aspas, se virar com uma solução própria. E, no Instituto Federal onde eu trabalho, nós já tivemos uma solução própria pensada somente para aquilo e ela rapidamente fica obsoleta. E as pessoas que estão trabalhando, também existe um rodízio. Às vezes, um técnico é chamado para ser um diretor, é chamado para ser um coordenador em outro setor, passa em outro concurso. Então, as pessoas mudam, as pessoas não estarão ali para sempre. E você tem uma equipe incrível ali desenvolvendo, pegando projetos grandiosos para institutos de pesquisas europeias, desenvolve uma solução importante ali, disponibiliza essa solução agora em formato open source e a gente aqui, por exemplo, ali, na Paraíba, um estado pequeno da federação pode utilizar o que está sendo utilizado na Europa em questão de meses. Então, eu vejo essa surfar na onda, utilizar a plona é a mesma coisa que você está surfando na onda, o que tem de mais moderno, seguro e usabilidade, que hoje em dia eu acredito que é muito importante essa parte de usabilidade. É isso, só vou adicionar uma coisa que eu falava muito na época do Portal Padrão que é existem soluções open source e existem soluções open source. É interessante quando você tem uma solução open source que é madura, que é muito usada, mas quando sua organização escolhe uma solução, você quer ter direito de opinar. Quando você escolhe WordPress, você tem uma empresa por trás do WordPress, o WordPress evolui muito mais rápido do que o Plone e por aí vai, você tem muito mais gente, só que se você falar, olha, eu quero mudar isso no WordPress, você vai mudar na sua instalação e acabou. Você tem zero de influência no futuro. No caso do Plone, nessa sala aqui eu consegui contar quatro pessoas que podem fazer commit no core do Plone e podem mudar o futuro do Plone a hora que, olha, vamos brigar, vamos fazer demanda. Isso era uma diferença. Quando a gente criou o Portal Padrão, eu lembro que a gente fez uma reunião com outras comunidades e uma das coisas que a gente falou é assim, olha, aqui no Brasil a gente tem pelo menos 40 pessoas que podem fazer commits no core do Plone e podem resolver bugs. Isso é um diferencial enorme em termos de, como se diz, esqueci o termo em português, é liability, mas você tem controle da solução que você está usando. você sabe exatamente como as decisões são tomadas, você sabe para onde está indo, você sabe quando vão ser as próximas versões e você pode influenciar nisso. Isso faz diferença. E, sinceramente, agora com esse front-end React, a maior questão que você tinha com relação ao Plone era, ah, mas aí eu preciso entender muito de Plone, tem que ter um designer, agora você não precisa mais. Acabou, você implementa do jeito que você quiser o front-end e está feito. Mas assim, a gente precisa fazer uma versão nova do portal padrão e essa é uma das coisas que a gente pode falar hoje no final do dia, que a Rafa do Interlegis já está começando em uma direção e a gente está pensando em juntar. Vamos lá? Muito obrigado, Júlio. Júlio.